Daniel Guimarães Produções FES 2 As novas aventuras vão começar O que é o horizonte pra você? Um sonho? Um descanso? Uma busca? Um caminho? Um trabalho? Uma meta? Um limite? O fim? O próximo capítulo? Pra você, o que existe além disso tudo? Além do horizonte, você vai ver que a vida é uma grande aventura. O Lugar da Felicidade, segunda temporada, estreia sexta, 13 de maio, 7 da noite, no SDG Channel.